Muita gente começa a estudar guitarra, só que começa a estudar do jeito errado. E aí cria o que? Gera vícios. Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos. E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre como consertar os vícios na guitarra. Então aqui eu separei sete tópicos. Postura, técnica, harmonia, leitura, improviso, estilos e timbres. É o seguinte, cada tópico desse precisa ser estudado da maneira correta, obviamente. Só que o que acontece é que muita gente não tem condição de pagar um professor. E um professor de qualidade, um professor que tenha de idade, um professor que vai te levar a realmente atingir os teus objetivos, atingir os teus alvos. Obviamente, na guitarra. E aí ocorre o seguinte, o cara começa a estudar, já de cara ele resolve, por exemplo, pegar, trabalhar os timbres. Antes mesmo de trabalhar a postura. Então ele compra um monte de guitarra e, claro, não é bem assim, né? Mas ele compra a guitarra, ele se preocupa com a pedaleira, ele se preocupa com o amplificador. São coisas essenciais, obviamente. Mas o mais importante pra quem tá começando e quer realmente trilhar o caminho correto é o quê? Compra uma guitarra, obviamente, precisa ter um instrumento. E pensa nas coisas mais básicas, que é a postura, técnica e harmonia. É, basicamente é isso pra quem tá começando. Por quê? Qual a postura? Claro, ninguém aqui vai ser chiíta, né? Ninguém vai ser aquele cara de mente super fechada, ultra, mega fechada. Até porque a maioria das pessoas não estão buscando, de fato, se tornarem músicos profissionais. Mas sim querem tocar como um profissional. E pra isso, obviamente, precisa já começar do jeito certo. Que é o quê? Prestar atenção na postura da mão esquerda e na postura da mão direita. E, obviamente, do corpo. Então, sempre estudar, já começa. Aquele exercício chato pra caramba, que todo mundo, quando começa, faz. Que é aquele de 1, 2, 3, 4. Ele é essencial. Essencialíssimo. Por quê? Primeiro, tu vai corrigir a postura do teu polegar. Tu vai aprender a dobrar as falanges dos teus dedos. E, com isso, melhorar a questão da postura do teu ombro. A postura do antebraço, aqui na mão esquerda. E, na mão direita, obviamente, tu vai já praticar a palhetada upstroke, downstroke, ou a palhetada alternada. E, obedecendo o quê? A postura do braço, em relação às cordas, aqui, em relação ao corpo. E aí, tu começa fazendo aquele 1, 2, 3, 4. E começa a fazer, depois, combinações, né? E treina aí suaduamente no braço inteiro. Isso aqui, sem dúvida, é um dos melhores exercícios para, para os teus dedos da mão esquerda, ganharem independência e trabalharem interdependentemente, digamos assim. E, obviamente, te ajuda muito na palhetada alternada. E, com toda certeza, se tu trabalhares com o metrônomo, vai te ajudar a trabalhar a questão da pulsação. Que é algo muito importante, que muita gente deixa a desejar, por não estudar da forma correta. Não pensar já dessa forma, e que deve seguir apenas uma velocidade a música inteira. E que a gente tem que seguir exatamente a divisão de compasso. Se é 4 por 4, se é 3 por 4, se é 2 por 4, se é 6 por 8, se é 2 por 8. Enfim. E, quando a gente estuda a postura junto com a técnica, que aqui eu já estou trabalhando a técnica, que é executar a postura da maneira correta. E as técnicas são as seguintes, né? Tem a técnica de palhetada alternada, a técnica de sweep picking, técnica de arpejos, arpejos junto com o sweep picking. E aí, trabalhar a regra de um dedo por traste. Então, por exemplo, eu estou com o meu segundo dedo na casa 3, toda nota que estiver na casa 2, eu vou executar com o dedo 1. Toda nota que estiver na casa 4, eu vou executar com o dedo 3. E na casa 5, com o dedo 4. Portanto, eu obedeço a regra de um dedo por traste. Tá? É muito simples, não é difícil. É como, por exemplo, quem joga amarelinha, né? Aquele negócio que tem os quadradinhos, assim, no chão. Pega a pedrinha e vai jogando um por um. Tem que acertar a casa 1, o quadrado 1, o quadrado 2, o quadrado 3. E tem que obedecer a ordem, porque senão está fugindo da regra do jogo. E assim como tudo quanto é esporte ou quanto... As coisas na vida, em geral, obedecem regras. E a música não foge disso. A gente pensa muito que a música parece que é um outro universo que não tem nenhuma relação com a nossa vida comum, digamos assim. Tanto que todo mundo faz aquela pergunta para o músico, né? Ah, tu és músico? Sim, sou músico. Tá, mas tu trabalhas com o quê? Então, eu trabalho com música. Não sei o quê. Aquela história toda. Por quê? Porque todo mundo acha que é uma vida que a gente vive em outro planeta. Na verdade, não. A gente tem uma relação muito direta com o dia a dia. Por exemplo, determinação, perseverança, respeito, busca de alvos. Isso tudo a gente aprende com a música. E repetição, enfim. É uma coisa que está intrinsecamente ligada com o dia a dia, com o nosso cotidiano. Portanto, aqui na técnica também a gente aprende os bends, o ré-melón, o pa-melón, o pull-off, os slides da vida. E por aí vai. Técnica de two-hand, técnica de... O que mais está faltando aqui? Harmônicos e por aí vai. Depois vem um ponto super importante que é a harmonia. Então, por exemplo, quem está começando, logo de cara ele já tenta entender os princípios mais difíceis da música. Mas não é o melhor. A criança, quando ela nasce, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela chora. Depois, com um ano de idade, ela vai falar papai e mamãe. Depois, aos dois anos de idade, ela já começa a formar sentenças. Só vai pegar em gramática da língua portuguesa lá para os seis, sete, oito anos de idade. Que é quando ele vai aprender os primeiros passos da parte estrutural do português. E da matemática, enfim, das outras matérias que noteiam a nossa vida. Então, a gente, na música, a gente tem que ter esse pensamento também. A gente tem que ter um caminho a percorrer. Primeiro, a gente aprende o quê? A ganhar um controle da mão direita em questão de ritmo. Percebe que aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Então, isso é um controle. Isso daqui é uma... Ganhar coordenação. Então, trabalhar o dedilhado. Por exemplo, né? E isso tudo, a gente tem que ter esse argumento todo para depois chegar nas coisas mais fundamentais. Então, para quem está começando, aprende os acordes básicos. Aprende os acordes... Um dicionário de acordes bem básico. Por exemplo, os 24 acordes. Ou seja, os 14 acordes... Perdão. Os 12 acordes maiores e os 12 acordes menores. Quem é que sabe exatamente esses 24 acordes? Será que sabe? Será que não sabe? Enfim. Isso tem que ser analisado. Por quê? Tu gera um vício. Tu gera um vício se não tiver essa base sólida. Então, tocar uma música do início ao fim, sempre. Por exemplo, tocar como se fosse um violão, mesmo sendo na guitarra. Isso ajuda muito a ganhar a visão geral da música. Não só pensar... Ah, eu tenho que tirar a Sweet Iron Mime. Se eu não tirar a Sweet Iron Mime, eu não toco guitarra. Mentira. Por quê? A base do Sweet Iron Mime está onde? Nos acordes. Está aqui nos acordes. E não nos riffs. Claro, dá todo colorido a mais, obviamente. Mas o grosso, a base, o fundamento, estão exatamente nos acordes, que norteiam todas as músicas. A melodia importante é ultra mega importante. Mas para quem está começando, é muito difícil de entender isso. De saber separar as notas, nota por nota. Entender a ligação entre as notas, enfim. Então, antes de chegar em coisas muito profundas, como os modos, né? Que muita gente quer entender os modos, mas não entende por quê. Porque não tem base. Por quê? Não tem que ter a postura, tem que ter a técnica. E aí chega na harmonia, em que tu vai estudar o quê? A escala cromática. Que são as 12 notas musicais. E dela a gente extrai a escala maior, as escalas menores, a escala pentatônica. As escalas pentatônicas. A montagem dos acordes, quando a gente une três notas que gera a tríade. Ou então a gente une... Quatro notas que gera a tetra. E aí todo o desenvolvimento disso. Como distribuir no braço. Como fazer com que isso se torne uma ferramenta para te ajudar a tirar a música de ouvido. Para te ajudar a compor. Para te ajudar a entender e compreender o que é que o teu ídolo está fazendo na guitarra. Enfim, tudo isso a gente estuda na harmonia. E os grandes guitarristas estudaram a harmonia. Conhecem a harmonia. Depois a gente vem à parte da leitura. Que eu não só falo de partitura. Mas a parte de cifragem mesmo. Entender o que é um sol com sétima com treze bemol. Por exemplo. Que é o que vai resolver na prática do dia a dia. Agora também entender que, por exemplo, na primeira linha... Se eu coloco uma bolinha na primeira linha da partitura, eu tenho que ir em nota. Nota Mi. A nota Dó está onde? Abaixo da primeira linha, com risquinho e tem uma bolinha. A nota Dó. E isso ajuda bastante. Porque aí tu vai pegar um material, um manual de guitarra. Enfim, tu vai baixar um PDF. E está tudo na partitura. Com essa base de leitura simples. Mesmo que seja simples. Tu vai conseguir entender o que está escrito ali. É que nem quando a gente aprende português. A gente aprende A, E, I, O, U. São as vogais. Agora as consoantes. B, C, D, F, G, H, J. Enfim. E aí quando a gente aprende a montar as palavras. É a mesma coisa. A gente vai aprender a escrever, aprender a ler. Então a leitura, ela não é apenas a partitura. Mas é também a cifra. Então, percebam que aqui tem um caminho meio que lógico. Postura, técnica, harmonia, leitura. Agora o improviso. É quando eu já tenho a harmonia muito bem resolvida na minha cabeça. E isso daqui é algo que é muito difícil. E muita gente quer improvisar. Obviamente que tem o lado intuitivo. Que a gente escuta uma música. A gente consegue definir certas coisas. Mas o verdadeiro improviso, ele é estudado. Ele é uma criação que precisa ter base. E a base do improviso está aqui na harmonia. E aí, junta. Na verdade, acho que o improviso deveria estar por último até. Mas assim, os estilos musicais, compreender como tocar um reggae, como tocar um rock, como tocar um samba, como tocar uma bossa nova, como tocar pop, como fazer misturas disso tudo. Como realmente desenvolver a tua mão direita para isso. Porque muitas das coisas que a gente escuta... Por exemplo, aquela música em que começa a bateria lá. Acho que é do Led Zeppelin, né? Esqueci o nome da música agora. Mas eu vi uma explicação do Kiko Freitas. Em que ele estava falando que a origem daquilo ali era na música africana. E foi muito interessante isso daí. Se eu achar o link desse vídeo dele te explicando, eu posto aqui. Mas é muito interessante perceber que os estilos musicais, eles realmente se misturam. Nada nasceu de apenas um ponto só. O rock surgiu de uma mistura de outros ritmos e tudo mais. Enfim. Então estudar estilos musicais é muito importante para o desenvolvimento da tua musicalidade. Para quem quer ter realmente musicalidade, precisa estudar estilos musicais. E os timbres, quer entender o quê? As pedaleiras, os pedais. Quais são os pedais que realmente tu precisas ter logo no início. Então tem muita gente que se aventura a comprar um monte de pedal, um monte de pedaleira. e acaba não sabendo usar e se frustra. E aí não sabe usar mesmo, não consegue entender o manual e tal. Por quê? Porque se afogou. Quis comprar um monte de coisa que não era necessária no primeiro momento. E isso tudo, se eu atropelo esses sete tópicos aqui, por exemplo, eu vou criar vícios na guitarra. Eu vou criar. Vai ter vício. E isso é muito sério. Porque depois, o que eu mais pego são alunos que têm um monte de vício. Por quê? Porque estudou de forma desorganizada e a cabeça vai pra tudo quanto é lugar. Menos pro lugar certo. Por quê? Não começou estudando organizadamente. Por isso que eu criei o curso de guitarra pra tudo e pra iniciantes. Logo mais vocês vão ter notícia disso daí. E por quê? Pra começar do jeito certo. Não ficar atropelando as coisas. Uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo desses anos de dar aula é que não adianta o professor ser muito afobado e querer passar um monte de coisa. Não adianta. Tem que pegar, explorar bem o tópico, juntar com o próximo, fazer o link entre um e o outro e vai acrescentando coisas degrau por degrau, degrau por degrau. Não adianta tu forçar o aluno a tirar uma música de ouvido se ele não tem uma base pra isso. Tu tens que ensinar. Então, isso leva tempo. Então, eu queria dar um alerta já aqui, né? Eu sempre venho falando dessa questão didática, em que muita gente é prejudicado por conta da falta de didática do professor e aí acaba gerando um monte de gente cheio de dúvidas. Muitas e muitas dúvidas que não conseguem realmente tirar a pessoa daquele, digamos assim, daquele atoleiro. Ela fica atolada porque ela tem muita coisa e acaba pesando demais pra ela e ela não vai pra lugar nenhum. Então, é passo a passo, passo a passo. Por exemplo, isso daqui, ó, postura, técnica, harmonia, essa parte aqui, né? A gente já pode até colocar vestidos, por exemplo, aqui junto com a harmonia, né? Aqui embaixo, enfim. Mas o importante é estudar pensando numa ordem que seja lógica, que te traga resultado palpável, porque muita gente tem muita informação e aí, quando eu vou dar aula, é interessante que eu tenho que... Eu tenho que costurar isso de um jeito que eu consiga fazer com que o aluno se aquiete, se acalme, né? E consiga visualizar a música de uma forma mais objetiva. Por quê? Muitos me procuram e falam Ah, mas Daniel, eu vi tanta coisa e eu tô perdido. Eu tô perdido, não sei por onde começar a estudar. Por quê? Porque começou do jeito errado e criou vícios. Criou vício no jeito de estudar, criou vício no jeito de tocar, criou vício no jeito de escutar música. Isso eu tô falando pra quem quer realmente entender música. Enfim, é preciso trilhar o caminho correto. Por isso que eu tenho esse projeto de guitarra pra todos, pra fazer com que, pelo menos a grande maioria que não tem possibilidade de ter um professor, de ter um caminho a seguir. Então esse bate-papo aqui, essa troca de ideias que eu fiz aqui com vocês, na verdade é um guia pra te ajudar a estudar. Então, muita gente me pergunta Daniel, como é que eu faço pra estudar? Eu tô perdido. Segue isso aqui, ó. Trabalha a tua postura. Passa uma semana trabalhando postura. Trabalha outra semana técnica. Outra semana harmonia. Uma outra semana leitura. Com a cifra. Acrescentando acordes novos. Enfim, é, juntando a leitura pra harmonia. Improviso. Trabalha passo a passo. Vai com calma. Tem que entender a relação acorde-escala. Os estilos musicais. Poxa, essa semana eu vou escutar só reggae. Semana que vem eu vou escutar só rock clássico. A outra semana eu vou escutar jazz. Na outra semana eu vou escutar valsa nova. Pra quê? Pra absorver coisas diferentes. Pra absorver os estilos. E timbres. Começa com o pedal. Hoje eu vou passar uma semana só tocando com overdrive. Na outra semana eu vou passar só tocando com cordas. Na outra semana eu vou passar tocando só com delay. E assim tu vai se conhecendo a coisa toda. Percebe quando eu junto isso aqui tudo? Eu tenho que é necessário pra me tornar um bom guitarista. É o que é. É assim. É assim que funciona a coisa. Beleza, gente? Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo. Mas eu acho que são recados importantes. Que se eu tivesse escutado quando eu comecei. Com certeza eu não teria que estar batalhando até hoje. Pra tirar certos vícios que eu criei. Beleza? É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Quem é novo no canal, por favor assina. E pra quem já tá aqui no canal. Espalha essa ideia. E compartilha todos os vídeos. Na descrição tem uma lista de... Uma sequência de vídeos. Que pode te ajudar a estudar. Pra dividir por tópicos. Que são os vídeos que eu já postei aqui no vídeo no canal. E vai te ajudar a compreender melhor o universo da guitarra. E o que mais? É isso aí, gente. Quer entrar em contato? Vocês já sabem. Tem o meu WhatsApp. Tem o... O e-mail. Né? E é isso aí. Pra quem quiser aula vídeo, cara. Também basta entrar em contato. Então, é isso. Um abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.